Fala galera que me acompanha no canal Wesley Sat, beleza? Sejam todos aí bem-vindos ao canal Quem não for inscrito aí se inscreve pessoal, não esquece de deixar aquele like pra te ajudar no canal aí É muito importante o crescimento do canal, depende muito dos seus likes Então pessoal, o vídeo de hoje é pra tirar dúvidas aí dos inscritos, duas dúvidas A primeira dela é... tem gente que comprou aí umas formas de plástico E como eu já tinha falado em alguns vídeos meus anterior, que as formas de plástico Ela serve pra você estar fazendo aí as placas de gesso Mas como ela não vem certinho no esquadro, vocês tem que estar acertando ela, né? Então, algumas dúvidas aí dos pessoal é como está acertando ela Então pessoal, eu vou falar pra vocês pra que serve o RECO Muita gente, tem alguns também que não sabe o que é o RECO O RECO pessoal, é pra vocês aí estar tirando o excesso que tem aí do lado aí da sua placa Isso aqui é uma ferramenta muito importante pra quem assenta suas placas de gesso O GECERO O GECERO sem isso aqui, ele tem muita dor de cabeça Porque geralmente você está sentando as placas aí de gesso na parede E ela fica aí... algumas fica uma mais alta do que a outra Essa aqui pessoal, parece não é? Essa aqui é ideal pra você estar acertando a sua placa Você vai colocar a sua placa num lugar assim, ó Apoiado E ela tem uma vantagem, tá vendo aqui, ó? Ela tem essa parte aqui que vai pegar por debaixo da placa E essa aqui já tira o excesso que tem dos lados Aí você vai passar ela assim, ó Tá vendo aqui, ó? Ó, tá vendo ela apoiando aqui pessoal, ó Tá vendo aí, ó? Ela apoia certinho E aí só vocês estalixando assim, ó Tá vendo aí, aí vai Você lixo dos dois lados E na hora de você estar sentando, se você fazer isso Ajuda demais pra você estar sentando a sua placa de gesso Dá menos trabalho E essa outra aqui É... Esse outro reco aqui Ele é muito bom também pessoal Muito... É... Tem muita utilidade essa aqui, ó Esse, se você não tiver esse aqui Você pode fazer esse mesmo procedimento Só que... Ele já dá mais um pouco de trabalho se fazendo assim Porque às vezes você pode errar a mão, né? E... E às vezes pode comer por cima E a vantagem desse aqui, ó É que ele já apoia por baixo, né? E você já... Já tira o excesso mais certo Esse aqui Quando você fazer a parede Quando você estiver fazendo a parede lá Que estiver tudo certinho Aí, às vezes vai aparecer umas placas Que vai dar uma diferencinha de tamanho, né? Aí quando você ver que ela está saindo fora de nível Você vem com esse reco aqui E vem passando por cima Acertando a parede Entendeu? Pra você não se perder Porque você começa a sair fora de nível E você continuar sentando Quando você assustar Ela vai dar... Vai estar dando dente Aí você vai se perder Então... É muito importante vocês... Vocês terem o reco Muito bom mesmo Primeira coisa que vocês começarem a sentar Vocês começarem a ir Fazer suas placas de gesso aí, ó Vocês... Não esquece de estar comprando o seu reco, pessoal Porque... Você está sentando a sua placa Na parede Sem o reco É complicado, tá? Aí vocês podem estar comprando Os dois Isso é baratinho Né? Ajuda pra caramba E... E pra quem aí está usando As suas formas de plástico É necessário vocês terem o reco Porque sem o reco Vocês vão ter dor de cabeça Pra estar sentando a sua... A sua placa de gesso Beleza? Então, galera E tem uma outra pessoa Que me perguntou Como eu fiz a minha bancada Que a minha bancada Ela... Eu nem... Tipo assim Na hora que eu vou fazer A minha placa de gesso Eu só coloco, né? A... As formas aqui em cima da bancada E ela balança sozinha, tá vendo, pessoal? Sozinha não, né? Eu sou Dona Judinha com a mão Então eu vou mostrar aí Pra esse... Meu companheiro aí Que perguntou Como foi feita Essa... Essa bancada ali É simples e fácil Eu mesmo fiz Eu mesmo soldei Comprei a ferragem Então eu vou estar mostrando pra vocês Olha aqui pra vocês verem Eu comprei aquelas ferragens Oito por oito Né? E... Soldei Soldei ela São só dois pés Pra vocês verem, ó Na verdade Dois pés quer dizer Um do lado ou do outro, né? E... E no meio, pessoal Eu não coloquei Eu não soldei escora no meio Porque se eu colocasse uma peça no meio aí Ela não ia balançar Pra vocês verem, ó Aí eu só coloquei Soldei uma outra peça aqui Pra... Pra perna dela não abrir A mesma coisa eu fiz Do lado de cá Né? Em cima ali, ó Pra vocês verem, ó Tá vendo aí? A chapa direta aí E eu fui e comprei o granito E coloquei por cima dela Cai do jeito Que eu... Que ela ficar... Do jeito que eu mexi com ela Ela desse jeito Ela... Ela vai balançar Dá pra vocês verem aí, ó Ó Tá vendo aí, galera? Aí ela balança Aí o... Com... Com a forma em cima Né? Aí não gasta você ficar Balançando demais a sua forma E a outra aqui É a mesma coisa Tinha um... Eu achei um pé de cama Que é de ferro aqui Pra vocês verem Sodei nela E fiz Essa bancadinha aqui Só pra colocar As placas De gesso Pra ela estar secando Simples pra caramba Aí, galera Muito simples Esse aqui, então É o lugar que Que eu trabalho Faço as minhas placas De gesso Então, pessoal O vídeo de hoje é esse Espero que tenha sido Útil pra muitos de vocês Aí Se foi, né? Você não esquece De deixar aquele like Aí Compartilhar o vídeo Com seus amigos Vai estar ajudando O canal E lembrando que O sorteio Das duas formas De silicone Que eu fiz a rifa Vai acontecer No domingo próximo Agora Às 7 horas da noite Ao vivo, pessoal As duas formas Já está até Embalada Para Ser encaminhada Para a casa Do ganhador Quero agradecer Aí Esses poucos Que participaram Que participaram aí Se você não participou E quer participar Eu vou estar deixando O link aí Do vídeo Abaixo Na descrição Do vídeo Você pode estar Clicando nele E vendo como funciona Beleza? Abraço a todos aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu, galera Valeu, galera Obrigado.